Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, 100% oficial, 1,3 bilhão de reais, mais 50 anos de contrato. Rueda finalmente assina com árabes para mudar a história dos Santos. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E com esse acordo o Peixe vai viabilizar a entrada de uma boa quantia em seus cofres e isso com certeza ajudaria o clube financeiramente. Porque não é novidade para nenhum Santista que o Peixe vive uma situação bem delicada no que diz respeito à saúde financeira. Os cofres do Santos estão realmente complicados e isso fez com que a equipe buscasse formas de levantar valores para seus cofres. Com esse cenário, os torcedores do Santos receberam uma boa notícia em relação à possibilidade de mais dinheiro entrar no clube. Depois de muito embrólio, depois de muitas discussões, depois de muitos ajustes, inclusive, a Libra finalmente avançou para um acordo no contrato de direito de transmissões com o fundo Mumbadala. O negócio foi encaminhado com a assinatura dos times que fazem parte do projeto. De acordo com informações apuradas e trazidas pela equipe de reportagem do portal Diário do Peixe, o Santos foi uma dessas equipes a assinar o termo para encaminhamento do negócio. A expectativa é que o alvinegro praiano embolse uma bolada nesse acordo com os árabes. As informações veiculadas dão conta de que o fundo árabe irá fazer um aporte no valor de R$ 1,3 bilhão para ter uma fatia na porcentagem dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro. Esse contrato seria válido pelo período de 50 anos. Vale lembrar que esse montante será dividido e o Peixe terá direito a um valor alto nessa divisão. E com mudança na equipe, Santos fecha a preparação para enfrentar o Goiás. Santos treinou na manhã de hoje no CT Rei Pelé e encerrou a preparação para o jogo contra o Goiás que será disputado neste domingo. Atenção, o jogo começa às 11 horas da manhã na Vila Belmiro. A partida tem caráter de decisão, já que o Peixe tem 13 pontos e atualmente está em 14º lugar na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Enquanto o Esmeraldino com 11 é o 17º e pode ultrapassar o Alvinegro em caso de vitória na Vila. O Peixe luta para encerrar um jejum de 12 partidas sem vitória na temporada e o técnico Paulo Turra deve promover mudanças na equipe. O volante Sandri treinou na vaga de Dodd na manhã deste sábado e deve atuar ao lado de Rodrigo Fernandes e de Lucas Lima contra o Goiás. O time titular neste domingo deve ter João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Keivison, Rodrigo Fernandes, Sandri e Lucas Lima, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Repetindo, João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita, Joaquim Messias formando a dupla de zaga e Keivison na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Sandri e Lucas Lima formando o meio de campo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza formando o ataque do Santos. Até as informações do Peixe para você aqui no canal, Roberto Kodama, se gostou do vídeo dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe tudo sobre o Santos. E lá no canal RK Santos passamos de 600 inscritos, gente, 600 inscritos em menos de um mês de canal. Portanto, vai lá no canal RK Santos, primeiro, te inscreve no canal lá, vou deixar o link aqui fixado nos comentários, tá? Te inscreve no canal, dá o joinha, deixa o seu comentário lá também e tem muitos vídeos interessantes para você, torcedor do Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.